Olha minha gente, ó, sítio é bom por causa disso aqui, ó, chacra, né, que eu tenho aqui. Aquela, no outro vídeo lá, eu tenho duas chacras no mesmo condomínio, uma que tem a casa e uma que tá vazia. Essa daqui tem uma visão boa, bonita pra caramba. A gente tem muita fruta aqui, ó. Agora tá tempo de junho, né, não tem quase nada. Tem muito frio, então não produz, né. Olha a minha chacra aqui, ó, tem o pé de café. Tem 14 pés de café, colho. Só tomo água, só tomo café daqui agora, né. Aí, ó, começou a florar, já pro ano que vem. Tem esse pé de limão aqui que eu tô colhendo agora, ó, esse pé de limão aqui. Tem goiaba, tem banana, tem muito pé de manga aqui também. E cinco pés de manga, não é muito não, né. E aquela chacra minha aqui vazia, a outra minha fica do outro lado da rua, um pouquinho pra baixo. E aqui tem muita coisa, né. Pé de maracujá ali, ó, parreira. Mas a parreira tá meio amuxa porque é mês de junho, julho que eu tomo agora, né. Então ela cai em tudo. Mês de julho. Colhi já uns pés de abóbora, né. Quer dizer, colhi pé de abóbora. Aqui tem um pé de abóbora, tá vendo? Não sei como que ele nasceu, porque tá meio frio. Tem meus mandiocas aqui. Tem minhas mandiocas que eu colhi agora há pouco. Mandiocas pra me levar pra cidade. A tarde que eu vou embora, né, agora é dez horas da manhã. Aqui, ó. Um pouco pra mim, um pouco pra minha irmã. Tá fartura no sítio que a gente tem, né. Ó. Aqui é o vizinho meu, né. Vizinho de chacra. Chacra pequena, né. Mil metros quadrados. Tá bom, gente? Tchau, tchau. E aí